Hoje a receita é do meu ebook 50 receitas para você desintoxicar, desinflamar e desinchar. O link para a compra por um preço super especial vai estar aqui na descrição do vídeo. Pega papel e caneta e anota que é um suco detox de espinafre, pepino e maçã. Você vai precisar de uma xícara de folhas de espinafre. O espinafre é rico em clorofila, ele tem vitaminas, minerais que ajudam na oxigenação do sangue e vai eliminar as toxinas. Você vai precisar de um pepino inteiro. O pepino é hidratante, rico em fibras. O pepino é um verdadeiro faxineiro para o nosso corpo e para o nosso fígado. Uma maçã verde vai facilitar a eliminação de metais pesados e toxinas do nosso corpo. E o suco de meio limão, o limão também vai desintoxicar, vai reforçar o teu sistema imunológico. Um pedaço de gengibre, cerca de 2 centímetros, vai ajudar a estimular o teu metabolismo, vai melhorar a digestão. E o gengibre é um super desintoxicante. Vai lavar bem todos os ingredientes. Eu gosto de picar eles antes de colocar no liquidificador. Acrescenta um pouco de água. Eu coloco sempre 200 ml de água. Vai bater até a mistura ficar bem homogênea. Não vai coar para aproveitar o incrível benefício das fibras. A recomendação é consumir imediatamente depois de você preparar. Os sucos não podem ser guardados. Eles vão perdendo as vitaminas e as propriedades. E o ideal é fazer de manhã quando você levantar e estiver em jejum. Para aumentar a absorção dos nutrientes e os benefícios detox. Um beijo da Rô. Até a próxima dica.